Música Governo registra a queda no primeiro trimestre do ano. Palestra com Roseli Sayão aqui em Alphaville. Desemprego em São Paulo cresce. E a fotógrafa Simone Silvério realiza uma exposição em homenagem ao Dia das Mães. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphatia No News. Música